Albanês Árabe Basco Bósnio Búlgaro Catalão Chinês Mandarim Cantonês Croata Checo Dinamarquês Nirlandês Inglês Esperanto Estoniano Filipina Finlandês Francês Galego Alemão Grego Hebreu Inde Húngaro Islandês Indonésia Irlandês Italiano Japonês Coreano Latim Letão Lituano Macedônio Malayo Norueguês Norueguês Persa Polonês Português Romeno Russo Sérvia Eslovaco Esloveno Espanhol Sueco Tailandês Turco Ucraniano Vietnami Galês O Lituano 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 Legenda Adriana Zanotto